Já vivi por te amar Porque a marcha a mim Chego-lhes para as mar Por esse amor que senti Não consigo encontrar A paixão de amor Talvez eu perdoar Porque o vento amou Ah, que o dano descantava Agora eu volto Confesso que amava Costava, costava De ti, meu amor Mais tarde o teu rosto Para sempre esqueci Que agora não gosto Não gosto, não gosto, não gosto Não gosto, não gosto, não gosto Todos nós vamos valer Este real, o real Esta dor que faz dor Não há o pão, não faz mal Não há o pão, não faz mal Não há o pão, não faz mal Não há o pão Não há o pão Estava, o amor A hora do mar, com o vento que amado, vai gostar, vai gostar, gostar, gostar! Que está lústamo, vai estar o meu gosto, eu fico esqueci, e agora não gosto, não gosto, não gosto... Música 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 Música